Bom dia, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira e hoje tem Oktoberfest aqui na cidade, então eu não sei se eu vou pretensão de ir, mas vamos ver. Eu sei que tem Oktoberfest amanhã também e é onde eu mostrei pra vocês que estavam organizando lá perto do escritório. E é isso, gente! Eu vou tomar meu cafezinho que eu tô morrendo de fome e é isso. Bora pra mais um vídeo? Ó, gente, eu vou comer dois mistos. Suquinho, que é limonada. Essa daqui que eu sempre tô tomando agora. Limonada de morango. Cafézinho tá pronto. Gente, terminei de tomar café agora, ó. Mostrar pra vocês meu look pra trabalhar, mas é sexta-feira. Quem me segue aqui sabe que sexta-feira eu entrego pra vida. Ela que lute. E nada demais. Tentei uma calça jeans, aquela blusinha amarela que vocês gostaram e um tenizinho. E partiu trabalhar. Tô aqui num semáforo, gente, que demora a vida. E só porque eu liguei a câmera, abri. Mas, gente, eu não botei brinco, eu não botei anel, eu não coloquei nada. Simplesmente não coloquei nada. Só meu relógio, porque eu preciso dele. Mas, sem condições, gente, tô cansada. Tô organizando já, ó, pro evento de hoje. Vai ser aqui na frente do trabalho. Gente, desisto desse chaveirinho. Ó, quebrou. Segundo desse que quebra, ô vida. Gente, e eu que esqueci meu sutiã aqui quando me troquei ontem. Ô vergonha. Gente, tô no meu horário de almoço. Basicamente, eu vou me encontrar com o meu avô, que eu resolvi mudar. Tipo, lá no meu quarto é carpete. E o que que eu vou fazer? Eu vou botar piso mesmo. Então, eu vou me encontrar com o meu avô, que ele conhece... Ele conhece todo mundo nessa cidade, né? Então, ele vai... Ele contratou uma pessoa pra trocar o piso de lá do meu... É... Pra trocar o piso lá do meu quarto. Então, eu vou encontrar com ele no Lowe's agora pra gente escolher o piso. Paradinha, gente, no Lowe's. Melhor loja de construção. Gente, eu fui muito rápido lá na loja de construção. E eu não consegui... Acabei nem conseguindo vlogar, gente. Porque eu tô no meu horário de almoço e meu avô tava lá. Então, a gente tava tentando resolver. Mas não se preocupem que eu vou mostrar pra vocês o piso que eu escolhi. E vão segunda-feira lá tirar as medidas e tal do local que vai botar o novo piso. E... E é isso, gente. Eu... Acabei que eu tive que pedir comida hoje de novo. Tem muito tempo que eu não como em casa. É... Pedi o mexicano hoje. Eu vou... Vai tá pronto daqui a 10, 15 minutos. Mas eu vou parar no escritório. E depois vou buscar lá a comida que ainda tem um tempinho até ficar pronta. Ó, gente. Peguei comida nesse restaurante mexicano aqui. Gente, eu já estou aqui, ó. Comeu mexicano. E eu, quando eu como comida mexicana, gente, eu não quero guerra com ninguém. Vocês não aguentam mais me ver pedindo a mesma comida no mexicano, né? Mas é muito gostoso. Eu amo. E tem salada pra quem vive pedindo pra eu comer salada. Amo, gente. Isso é muito bom. Ó, gente. Já estão preparando o palco aqui, ó. Pro evento de hoje. As cabaninhas ali. Aqui é o meu chefe, que eu sempre falo pra vocês. As barraquinhas. Colegas de trabalho. Ó, gente. Aqui eles têm esse chapéuzinho aqui, olha. Da Alemanha. Que fofo. Gente, olha. Lembra que eu tirei uma foto com esse daqui, ó? Botaram a máscarazinha, gente. Que fofo. Ó, esse daqui que tá lá na camisa, gente. Olha, gente. Eles têm um monte de coisinha aqui, olha. Como a Oktoberfest, negocinho. Tem isso daqui, ó. Bem fofinho. Ah, tem um... Eles têm esses chapéus aqui, ó. Coisa mais fofa, gente. Um monte de tranqueirinha aqui, ó. Olha isso daqui pra cozinha. Que fofo. Ó, que lindo. Gente, ó que bonitinho esse negocinho aqui, ó. Ó, gente. Aqui ó, tão ajeitando pra botar... Como é punk? Ih, meu português tá ruim, hein? Mas isso daqui que vocês estão vendo, vocês sabem o que é. A bandeirinha aqui da Alemanha. Música Gente, saindo do escritório agora e eu vou sair com as minhas amigas hoje. Então acho que eu vou na TJ Maxx comprar algumas coisinhas, só tô levando o restinho do meu almoço que eu não consegui comer tudo. Então acho que eu vou comprar alguma roupinha pra hoje. Ó, gente. Ó, já fecharam a rua, tá tudo ficando pronto pro evento de mais tarde. Aquela paradinha na TJ Maxx. Como eu vou sair hoje, né, eu quero comprar alguns suéterzinhos, gente, porque tá frio. E eu tenho pouco suéter, quero ver se eu compro pelo menos uns dois ou três. E é isso que eu vim fazer aqui. E, gente, olha como essa loja sempre tem suéterzinho lindo. Já gostei desse. Lindo. Coisa mais linda. Ó, esse daqui, ó. Parece um que eu tenho, aquele rosinha, mas branco. Gente, eu amei esse bora aqui, ó. Só que não tem médio. Só tem pequeno e extra pequeno. Eu acho, eu acho que eu tenho um desse, só que com outra cor. E ele é muito gostoso pra vestir, vou levar. Esse daqui tá bem basiquinho, ó. Mas eu gostei. Achei ele bem fofinho. E eu acabei pegando esse daqui também, branquinho. Eu amo coisa branca. Gente, eu tenho que levar esse daqui. É meio verdinho. Tá mais claro no vídeo, mas ele é mais verdinho. Eu vou levar ele porque o evento de hoje, Oktoberfest, tem verde e vermelho. Ó, gente. Tô dando uma olhada nas botinhas também. Ó, R$49,00. É, eu gostei dessa daqui que eu peguei. Parece ser confortável. Ó, gente. Gostei dela no pé, confortável. E vou levar essas meinhas aqui, ó. Pra usar com bota. Ó, gente. Eu achei esses dois fitinhos aqui, ó. Eu vou pôr R$12,99 e vou levar. Achei bem lindinhos. Vem esses dois, o preto e o rosa. Gente, acho que da Ross vai ser os sutiãs, a bota, a meia e os suéterzinhos que eu mostrei pra vocês. E já tô aqui pra pagar e resolvi buscar essa calça que eu acho que vai ficar legal. R$20,00, pretinha. Pronto, gente. A roupinha de hoje que eu vou usar eu comprei. Tô com as minhas comprinhas. Deu R$144,60, algo assim. E é isso, gente. Agora correr, tomar um banho e me trocar. Pronto, gente. Comprinhas já estão aqui. Agora eu vou tomar um banho. Pronto, gente. Já tomei meu banho. Tô de toalha, tá? Não tô nua, não. É, eu vou passar uma maquiagenzinha. E vou dar uma ajeitada no meu cabelo. Coisa simples. Mas é isso, gente. Parte me arrumar. São R$5,10. E elas vão estar aqui por volta das R$5,30. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and it won't be long. I can do my hair, put my makeup on. It's Friday night and it won't be long. Till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got all I need. I ain't got cash. I ain't got cash. I got you, baby. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. As long as I can feel the need. Come on, come on. Turn the radio on. It's Saturday night and we'll be... Gente, já estou pronta. Botei essa blusinha marrom que eu acabei de comprar. Calça que eu acabei de comprar. Olha. E a bota que eu acabei de comprar. E minhas amigas estão aqui, gente. O lookinho delas. E ela acabou de cortar o cabelo. Olha como tá linda. Lindas. Partiu. Curti a cesta. E eu vou levar essa bolsinha, gente. Eu tenho que botar meus documentos aqui e um casaquinho. Então, lookinho com a bolsa, gente. Tô pronta. Partiu. Curti a cesta. Gente, estamos aqui, ó. Parando pra abastecer. Minha amiga linda tá aqui atrás. Lacey. A gente tá indo numa cidade vizinha que é tipo a 40... A mesma cidade que a gente foi comer da outra vez. Porque a gente gosta de comer fora dessa cidade. E a gente vai pra um restaurante asiático dessa vez. Então, estou empolgada. Tô aqui nesse local que tem um monte de lojinha. Mas a gente tá indo nesse restaurante aqui. Olha esse fim de tarde. Coisa mais linda. Tem muita loja aqui. Já deixamos nossa reserva lá. E agora a gente vai pro carro esperar, gente. Porque todo esse povo que tá aqui, ó, na frente do restaurante tá esperando. É um restaurante muito bom. Então, tem fila de espera. Gente, não me perguntem como. Mas estamos na Ross, olha. Gente, até na cidade vizinha. Eu venho parar na Ross olhando coisa. Mas como tem que esperar, a gente tá esperando aqui na Ross. Olha que fofinho, gente. Esse negócio de panda. Não sei pra que é, mas é fofo. Lindo, né? Cidade grande, né, gente? Cidade grande. Aqui, 4 House Ups, que eu amo. Minhas amigas lindas. Gente, vocês piscaram. Eu já tô em outra loja. Gente, essa loja tem muita coisa de panda. Esse chapéu aqui lindo, que eu não sei... Ai, cara. Esse chapéu lindo aqui. Tem essa bolsa aqui pra combinar com chapéu. A coisa mais linda. Tem um monte de coisa de panda, ó. Tem esse negocinho aqui de panda também. Meu Deus, tô apaixonada. Gente, eu tô levando esse anelzinho aqui, olha. Todas nós vamos levar o mesmo anel. Olha como o anel fica no dedo, gente. A coisa mais linda. Gostei. Nessa papelaria só pra usar o banheiro, gente. Porque tem meia hora que a gente tá esperando. E a gente tem que esperar uns 40 minutos do restaurante. Mas falta pouco. Comprei o anel, que eu tô amando. Todas nós compramos. E é isso, gente. Esperar. Gente, depois de 40 minutos, chegou a nossa hora. Demorou, mas chegou. Gente, chegou a nossa sentadinha. É uma... O que é isso que chama? Lettuce. Vem. Tipo, eu esqueci o nome de lettuce em português. Mas vem com isso daqui, ó. Coisa mais gostosa. Olha, gente. A gente põe isso daqui, ó. Dentro do alface. Lembrei, o nome é alface. E simplesmente enrola e come. Gente, eu tenho que pedir coisa com camarão, né? Olha que delícia, ó. O da minha amiga sempre tá muito bonito. E o da minha amiga também é tipo o meu, mas com vegetais. Amei. O da minha amiga tá lindo. Amei o meu também. Gente, olha. Nós três com o mesmo anel. Ah! Gente, eu estou aqui no banheiro do restaurante. E eu vou mostrar, porque eu sei que tem gente que gosta de ver banheiro de local igual eu. Olha como é o banheiro daqui, gente. Bem grandinho, olha. Essa sou eu. Acho que vocês conhecem, né? Minha blusa tá toda bagunçada. Mas é isso, gente. A comida tá uma delícia, por sinal. Gente, estamos chegando. Ah, eu vlogo minha vida. Desculpa, desculpa. Desculpa. É, chegando aqui no Oktoberfest, gente. Temos mais uma integrante aqui do grupo. E é isso, gente. Tá muito frio. Sorte que eu trouxe meu casaquinho aqui na bolsa. Gente, deixa eu apresentar pra vocês, minha amiga. Ah! Ela é linda demais, ó. Kate. Olá. Ela pediu pra estar no vlog. Eu só mostro quem pede. Acabei de chegar na minha casinha, gente. Graças a Deus. Sair é bom, mas voltar pra casa e descansar é maravilhoso. Então, é isso que eu vou fazer agora, gente. Vou limpar o rosto, tomar um banhinho e me preparar pra deitar. Só volto aqui pra desejar boa noite pra vocês. Vocês piscaram e hoje eu tô com meu rostinho limpinho, tomadinha, banho cheirazinha, gente. E eu vou deitar agora que eu estou cansadinha. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Essa foi minha sexta-feira. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau. Do you think time would pass me by? And you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. I, I don't wanna...